Oi pessoal, tudo bem com você aí do outro lado da telinha? Espero que sim. E aí, animados, animadas para o Rio 2016? Então gente, eu vou mostrar para vocês. Eu estava aqui na minha casa e o carteiro me chamou. Eu fui lá atendê-lo e aí recebi da mão do mesmo este envelope aqui. Ele pediu para me assinar. Eu assinei, mas gente, eu não fazia a menor ideia do que se tratava isso aqui. Afinal, eu não estava esperando nenhuma encomenda dos Correios por aquela data. E cheguei em casa, correndo rapidão, fui abrir isso aqui com maior curiosidade, muita mesmo. Falei, o que é, o que é, o que é? Aí quando eu abri, me envelheci, porque foi isso aqui. Dentro dele, eu encontrei esta folha aqui. Esta folha, ok? Aí quando eu recebi essa folha, porque eu já vi a primeira folha, eu já me liguei o que era. Falei, ah, que eu já vou mostrar para vocês. Fica aí. Fora essa folha, veio esta folha também. Junto. Tudo dentro daquele envelope branco. Ok? Aí eu, ah, já estava animadíssimo, porque eu já estava imaginando o mesmo que era. Gente, era realmente o que eu pensei. Também dentro daquele envelope branco, veio isto aqui. Exatamente. Isso aqui são os ingressos para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Rio 2017. Bem, vou mostrar para vocês aqui. Comprei três. Três ingressos para três modalidades diferentes. Eu não vou mostrar de frente, porque nos ingressos mostram o esporte que você vai, qual arena você vai, o dia, a hora. Então, eu vou mostrar assim, discórdia. Mas são três ingressos para três eventos diferentes, datas diferentes. Tinha a opção lá na hora de comprar, a opção de você pedir entrega por correio, que foi a minha pedida. Você pagava uma taxa a mais, ou pegar no local do evento. Gente, eu falei, o quê? Deve ficar uma fila enorme de dar a volta na hora lá para poder buscar os ingressos. Então, eu já prefiro ir para um local com meus ingressos na mão. Então, eu optei a entrega por Sedex. Eu vou filmando, tá? Quando eu estiver nesses eventos aqui, eu vou filmar e vou trazer para o canal. Então, você aí, se ainda não é inscrito, se inscreve aí, para você acompanhar eu nas Olimpíadas. Uhul! Então, galera, agora, vamos conversar um pouquinho sobre as Olimpíadas. Eu, desde pequenininha, sempre amei. Meus olhos brilhavam vendo aquelas competições. Vendo os atletas entrando, com aqueles uniformes bonitos. Então, o dia que eu soube que ia ter as Olimpíadas na minha cidade, eu vibrei, claro, lógico, como a maioria dos cariocas. Não todos, mas muitos cariocas vibraram com isso. Mas, o Rio de Janeiro, como vocês estão acompanhando na televisão, não é uma cidade, não está uma cidade pronta para receber as Olimpíadas. Por que eu digo isso? Porque, onde vai ter as competições, sim, lá está tudo muito lindo. O Rio de Janeiro, onde vai ter as competições, está tudo muito lindo, desde o asfalto a tudo. Tudo muito lindo, iluminação, tudo. Mas, o Rio de Janeiro não é só os locais onde vai ter as competições. O Rio de Janeiro é muito mais do que isso. Todos vocês aí, do outro lado, já ouviram o Rio de Janeiro ser chamado de cidade maravilhosa. E, realmente, o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. As obras que Deus fez no Rio de Janeiro, como que tudo que Deus faz, exatamente tudo, tudo que Deus faz é perfeito. Aqui no Rio de Janeiro é tudo muito lindo. Se você ainda não veio no Rio, certamente você já viu na televisão, fotos, lugares, imagens do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade lindíssima. Não estou falando isso porque eu sou carioca, estou falando porque é verdade. Então, essa parte bonita do Rio existe, sim, graças a Deus que ela existe. Mas, o Rio de Janeiro não é só isso. O Rio de Janeiro precisa de transporte de qualidade, segurança, saúde, educação. Precisa disso tudo. E, no Rio de Janeiro, está uma bagunça. Entendeu? O carioca, o trabalhador, para ir trabalhar, tem que sair de casa 3 horas antes, ou, às vezes, até mais. Está saindo de casa 4, 5 horas da manhã, para tentar não chegar atrasado. Porque a condução vai lotada, tem poucos ônibus, ônibus quebrados, metrô lotado, barcos lotados. É assim que tem o Rio de Janeiro. Então, as Olimpíadas seriam muito mais bem-vindas se elas tivessem vindo para o Rio, mas com um rio fortificado. Um rio onde ele funcionasse, não apenas no local, aonde vai ter as competições. Porque lá tudo vai funcionar, você pode ter certeza disso. Até o metrô, o nosso prefeito botou o metrô para funcionar lá, só para quem tiver os convites. Os outros que não têm, não vai poder andar, por enquanto. Depois vai ser liberado, mas durante as Olimpíadas vai ser para isso. Inaugurar uma nova via também, que liga, se não me engano, Deodoro a Barra, também, por enquanto, só vai ser utilizado por quem tem credencial olímpica. O povo, por enquanto, não vai poder. Então, gente, mas as Olimpíadas não são só para quem tem ingresso, não. As Olimpíadas é para o Brasil todo, é para o mundo inteiro. Entendeu? Então, o Rio de Janeiro precisa melhorar muito, muito mesmo. Seria muito melhor se as Olimpíadas estivessem vindo para o Rio, naquelas épocas que o Rio estava mais fortificado. Mas, gente, você aí que tem convite, já na sua mão, não deixe de ir, porque os nossos atletas, eles não têm menor culpa do que está acontecendo. Os nossos atletas merecem, sim, o nosso apoio. Então, vá sim assistir, se você tem os ingressos. Se você não tem, vai ter várias competições pela rua. Vai assistir, vai torcer, porque você está torcendo pelos brasileiros que estão ali competindo. Lembrando, nossos atletas não têm a menor culpa do que está acontecendo no Rio de Janeiro. Eles não têm culpa da bagunça, eles não têm culpa. Pelo contrário, eles merecem o nosso respeito e o nosso apoio. Então, por eles, pelos atletas, vamos torcer, sim. E torcer para o nosso Brasil, dessa vez, ganhar mais medalhas do que ganhou nas Olimpíadas passadas. Então, vamos torcer, porque o nosso Brasil é muito mais do que isso tudo que está acontecendo. Nós somos brasileiros, somos um povo de bem. E eu falo mais, o Rio de Janeiro aqui, a cidade que eu vivo, eu amo a minha cidade. Sou carioca, amo, amo, amo de paixão. Mas a minha cidade, ela pertence ao Senhor Jesus. Ela não pertence a outros, por aí que se acham o dono do Rio de Janeiro. Não, o Rio de Janeiro é exclusividade do Senhor Jesus. Então, aqui pertence a Jesus. E aqui eu tenho certeza que o Rio de Janeiro vai se erguer. O Rio de Janeiro vai voltar a ser aquela cidade forte. Aquela cidade que carioca se orgulha de viver aqui. Porque nós, pessoas de fé, estamos clamando por essa cidade. Estamos clamando para que ela volte a ser aquela cidade maravilhosa de verdade. Porque onde Deus coloca a mão é benção. Então, pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, curta, compartilha para você acompanhar as novidades desse canal. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo completinho. Muito obrigada pelo seu carinho. Fiquem todos com o Senhor Jesus. E até os próximos vídeos. Beijos. Tchau, tchau. 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 Tchau.